As reclamações da UNITA e da coligação Casa CE foram consideradas neste sábado pela segunda vez improcedentes, extemporâneas e feridas da ilegitimidade pela Comissão Nacional Eleitoral. Falando no termo da 30ª sessão plenária extraordinária, a portavói da CNE, Júlia Ferreira, disse que a sua instituição indifriu as pretensões da UNITA e Casa CE pela sua extemporaneidade, uma vez que foram apresentadas dez dias depois das eleições ocorridas a 23 de agosto de 2017. A Comissão Nacional Eleitoral, tudo visto, tudo analisado e tudo bem ponderado, considerou que os argumentos apresentados pela reclamante caem por terra por falta de elementos de prova suficientes e idóneos, por falta de fundamentação legal, por falta de desconformidade dos factos alegados aos factos concretos, pela sua extemporaneidade, pela sua incompetência ou ilegitimidade em razão do território e, por este facto, a Comissão Nacional Eleitoral deliberou não dar provimento, deliberou improcedente a pretensão manifestada pela reclamante. Por não existir mais nenhum impedimento, a CNE dará início ao apuramento nacional dos resultados definitivos, disse Júlia Ferreira. Não há nenhum impedimento neste sentido. Nós estamos apenas a fazer um mero intervalo e hoje mesmo vamos dar início ao apuramento nacional. As eleições de 23 de agosto contaram com a participação de cinco partidos e uma coligação, nomeadamente MPLA, UNITA, Casa CE, FNLA, PRS e APN, sendo que os resultados provisórios nacionais atualizados disponibilizados pela Comissão Nacional Eleitoral de Angola colocam o MPLA em primeiro lugar com 61,5% dos votos. Com maioria qualificada, o Partido no Poder em Angola vê assim eleitos os seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, João Lourenço e Burnito de Sousa, respectivamente, bem como 150 dos 220 deputados à Assembleia Nacional. Na segunda posição, surge o partido liderado por Isaías Samacuva, a UNITA, com 26,72% dos votos escrutinados, o que lhe confere 51 dos 220 deputados eleitos. Legenda Adriana Zanotto